Quem me dará um ombro amigo Quando eu precisar E se eu cair, se eu vacilar Quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu Pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigos, sim, se Deus quiser Quem é que vai me acolher Na minha indecisão Se eu me perder Pelo caminho Quem me dará mão? Foi Deus quem consagrou Você e eu Para sermos bons amigos Num só coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer sem solução Peço a Deus que te guarde Que te guarde, abençoe e mostre a sua paz E te dê sua paz Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigos, sim, se Deus quiser Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Amigos pra sempre Para sempre amigos, sim, se Deus quiser Viva Se eu tentasse definir O quão especial Tu és pra mim Palavras não teriam fim Definir o amor não dá Então direi apenas Obrigado Sei que entenderás Precioso és Para Deus e para mim Se acaso precisa Pode esconder comigo Precioso és Para Deus e para mim Que a fé Que a fé de Deus nos faça E eternos amigos E eternos amigos Quero e vou renunciar Parte de mim Parte de mim Mesmo Para ser Muito mais contigo Muito mais contigo Precioso és Precioso és Para Deus e para mim Que a fé de Deus Que a fé de Deus nos faça E eternos amigos E eternos amigos Precioso és Precioso és Para Deus e para mim Precioso é Que a fé de Deus nos faça E eternos amigos Amém